A gente tem essa oportunidade de poder voltar É como se fosse um ensaio E foi assim que então se deu Ela sentasse ao lado meu E desejando sobre os filhos da conversa Pela linha 2 a 2 Ali ela falou A negra mina, mãe de uma negra menina Filha de comunidade que ralou Essa guerreira lá do morro da penteira Pra fazer a faculdade se formou E ainda mora no mesmo lugar Não quer sair de lá Só quer contar uma casinha maiorzinha No asfalto, na subida, na colina Ai que menina Que amor de pessoa Que conversa boa que a gente trocou Perguntou quem eu era Se era fácil ou difícil o ofício do compositor Que amor de pessoa Que conversa boa que a gente trocou Perguntou quem eu era Se era fácil ou difícil o ofício do compositor Pra responder Prometi que pra ela faria uma linda canção assim Pra descrever A história de vida bonita Que ela cantou pra mim Pra resumir Na central da cidade ela desembarcou E eu segui Pra zona sul Foi assim que nasceu esse samba E lá vou eu e lá vai ela Na janela da composição Coelho Neto é logo ali Logo depois de Acari Pra quem vem lá de São João de Miritique E ali a gente tem metrô Andando até com a vuna eu vou E todo dia ela embarca A mesma hora naquela estação E foi assim que então se deu Ela sentasse ao lado meu E deslizando sobre estilos da conversa Pela linha 2 a 2 Ali ela falou A negra mina Mãe de uma negra menina Filha de comunidade Que galor Essa guerreira lá do morro da peneira Pra fazer a faculdade Se informou E ainda mora no mesmo lugar Não quer sair de lá Só quer comprar uma casinha maiorzinha No asfalto e na solvida Da bolita de menina Que amor De pessoa Que conversa boa Que a gente trocou Perguntou quem eu era Será fácil ou difícil O ofício do compositor Que amor De pessoa Que conversa boa Que a gente trocou Perguntou quem eu era Será fácil ou difícil O avício do compositor Pra responder Assim Pra escrever A história de vida bonita Que ela contou pra mim Pra resumir Na central da cidade Ela desembarcou E eu segui Pra onde? Pra soma Foi assim que nasceu Esse samba Pra resumir Prometi que pra ela Faria uma linda canção Assim Pra escrever A história de vida bonita Que ela contou pra mim Vai Pra resumir Na central da cidade Ela desembarcou E eu segui Pra zona sul Foi assim que nasceu Esse samba E lá vou eu E lá vou eu E lá vai ela Na janela Da composição Tá ligado Tá ligado né Olha aquela história Tá ligado né Tchau